Deus faz milagre acontecer Ele cura com o Teu poder Se creres, Tu verás As maravilhas que Ele faz Ele vai mudar Teu viver Se creres, Tu verás As maravilhas que Ele faz Ele vai mudar Teu viver Ele disse a Marta e Maria Se creres, verás naquele dia O Teu poder Se creres, verás A minha glória Tu irás cantar o hino da vitória Então conte assim Ele mudou minha vida Minha história Quando entra na batalha É só vitória Se creres, Tu verás A minha glória Ele disse a Marta e Maria Se creres, verás Se creres, verás naquele dia Se creres, verás naquele dia Se creres, verás naquele dia A minha glória Vitória Então conte assim Ele mudou minha vida Minha história Quando entra na batalha É só vitória Se creres, verás naquele dia Se creres, Tu 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 verás naquele dia Obrigado.